Fala, meus amigos! Oi, gente! Bem-vindos! Mais um vídeo do Lota Ali pelo Mundo! Estamos em Varanasi! Rishikesh! Estamos em Rishikesh! Desculpa, que é muito transporte! Está em mudança de cidade rápida e fica doido! Estamos na Índia! Índia! Aqui é uma cidade mística, uma cidade muito... Como é que fala? É, capital do Yoga, né, gente? Então, tem muito achara, um lugar para você fazer retiro, meditar... Então, é bem assim zen, só que não é tão paz assim, não! Porque ainda tem trânsito, tem buzina... Para você conseguir a paz, você tem que ficar no meio do nada, no meio do mato ali, mais afastadinho, mais tempo nessa opção! É uma cidade sagrada, é isso que eu queria falar! É, uma cidade sagrada! Vamos ver o Rio Ganges aqui! É a nascente dele? É, não! A nascente do Rio Ganges é no Himalaia, nas montanhas mesmo! E aqui é os pés do Himalaia, então ele já percorreu toda a montanha... Para chegar aqui, onde ele já tem um volume de água bem considerável! Digamos que é uma outra parte do Rio Ganges! E aqui vai ser o mais próximo de Himalaia que a gente vai conseguir chegar! Porque nós olhamos o mapa, gente, a serra, a montanha, é extremamente perigosa para ir de ônibus! Avião também é perigoso, gente, com aqueles aviões do Nepal é bem perigoso! Então, a gente não quis arriscar! Então, aqui nós vamos ficar nos pés dos Himalaia, e tá bom, já dá para ver, é muito bonito! Deu uma ideia de como é! Claro que o lado deve ser mais incrível, né? Tem neve, inclusive! E a gente não está preparado para a neve, tem que comprar um monte de roupa e tudo mais! Galera, uma pausa rápida nesse vídeo, porque a hora que a gente foi editar, nós percebemos que a função de estabilização do celular, ela tinha sido desprogramada! Então, esse vídeo acabou ficando com menos estabilização! Pedimos desculpa para vocês, mas a gente não podia deixar de compartilhar esse vídeo com vocês, que está muito legal o conteúdo! Então, pedimos desculpa mais uma vez e bora para o vídeo! Aqui também tem muito rafting, as montanhas estão ali! Aqui a cidade é muito preparada para o turismo, na questão de culinária, para quem tem tolerância à lactose, essas comidas, precisa de comida gluten-free, é mais fácil de encontrar aqui! Ó, tem bungee jump, gente, não tem coragem não! Nunca na vida, nem se falar, eu pago 10 mil para você pular de bungee jump, não consigo! Tem coragem, amor? Olha, não sei, viu? Comenta aí, gente, vocês tem coragem? Eu não tenho! É, rafting, bungee jump, trekking, trilhas, deve ter mais coisas! Aqui estamos descendo para o rio, amor? Vamos, vamos descer para o rio! Aproveitar que está calor, quem sabe a gente banha no rio Ganges? O quarto rio mais poluído do mundo! E é o rio sagrado, né, amor? Mas tem que tomar o que? O rio sagrado, isso que é sorte! Eu quero sorte! Eu acho que eu banho para ter sorte, se não banho não... O quarto rio mais poluído do mundo, eu não sei! Ah, não sei! Tem que ver! Tem que chegar lá para ver! Tem que ver a cara dele, para ver se dá coragem! Viemos de tênis para caminhar bastante mesmo! E lembrando que Gangesh é bem grande, então, se você quiser escolher lugar para ficar, lá, tem a opção desse bairro que nós estamos, chama Tapovã! Poeirão! Gente, aqui tem uns pacotes bem legais para quem quer ficar desconectado de tudo! Tem até um que não pode mexer em celular de jeito nenhum! Você fica lá desconectado de tudo! Tem uns que tem roteiros, né, de café, almoço, janta, yoga, yoga... E tem uns que é só para meditar! Tem várias opções para todos os gostos! Quem tem curiosidade, Rishikesh tem pouco mais de 100 mil habitantes! 150 mil habitantes, mais ou menos! Pô, achei que tivesse mais, então é pouco! Menos que Limeira! E já tem Burger King e Domino's! Hum! Que legal! E a ladeira, viu gente! Essa descidona, depois tem tudo isso aqui para subir, ó! Estamos aos pés do Himalaia! Gente, que emoção! Apesar de estar nos pés do Himalaia, aqui é uma cidade que ainda está baixo! A altitude dela é cerca de 300 ou 400 metros! E daqui para cima, realmente começa a subir o Himalaia! Namastê! Namastê! E outra coisa, Rishikesh se tornou muito, muito famoso! Muito famosa, né, a cidade! Por causa dos Beatles! O amor, pode contar mais dessa história para vocês? Eu sei que John Lennon, gente, ficou dois meses aqui! É tempo, hein! Estão que ele gostou! Os Beatles vieram para cá fazer uma espécie de retiro E nesse retiro eles compuseram muitas músicas! Quarenta! Mais de quarenta músicas! Mais de quarenta músicas! Inclusive músicas do álbum mais famoso, aquele álbum branco! E depois desse tempo que eles ficaram, eles acabaram brigando! Por isso uns acabaram indo embora! Mas depois disso, Rishikesh ficou famoso mundialmente! E eles ficaram num, como é que chama aquele negócio? Ashram! Num Ashram, que é o retiro! Que hoje não está habitável! Não funciona mais! Mas tem as ruínas, né? Para visitar! Exatamente! Então se pode visitar ruínas, mas tem que pagar uma taxa que deve ser uns quarenta reais! É bem cara a taxa! Para visitar as ruínas só e não tem nada! Acho que a gente vai deixar quieto isso! Nós nem somos tão fãs assim dos Beatles! Mas a gente gosta de natureza! O que a gente já está vendo aqui agora é lindo! Gente! Olha aqui! Que coisa mais linda! É que tem uns galhos na frente, mas já dá para ter uma ideia! Que impressionante! Pelo vídeo vocês não tem ideia da cor da água! Que lindo, gente! É que está bem seco aqui os galhos! Vamos tentar chegar mais perto! Já tem dois botes ali! Olha! Olha lá! Que da hora! Está bem calmo o rio, hein? Acessamos o estacionamento para ter a vista melhor aqui! Uau! Olha a prainha ali que eles falam! Que bonita! Gente do céu! Lindo! Forma uma prainha ali, está vendo? Que lindo! Que lindo! Olha! Os cavalinhos estão comendo um verdinho ali! Parece que está bem esculento! Que bonitinho! Estamos descendo um pouco mais Seguindo essa estrada O GPS deu pra nós aqui Mas eu acho que tinha uma praia aqui Era mais perto pra gente ir Mas tudo bem Vamos por aqui mesmo Nossa, que bom caminhar sem buzina Mas você escuta esse barulho Deve ter uma bomba Alguma coisa aqui bombeando água Alguma coisa de obra Bom, nós achamos uma trilhazinha aqui E esse pessoal tá descendo Então eu acho que nós vamos descer junto com eles Pra ver se a gente corta um caminho Mas tá cheirando ruim essa trilha Eu acho que essa trilha é usada de banheiro também E tá feio Cheirando cocô O cheiro pode vir daqui também, ó Isso aqui deve ser uma rede de tratamento de esgoto também Por isso que tá cheirando ruim aqui Aí tem um pessoal que mora aí, ó O pessoal de religioso Eles moram aqui Tem a fogueirinha deles Eles fazem aqui O seu campamento A gente acabou entrando no terreno aqui deles Mas acho que a gente já vai sair E é por aqui que eles devem usar a água do rio Pra banhar Pra cozinhar Pra tudo Olha que linda essa imagem Olha lá a casinha deles lá, ó Uma casinha feita com pedra e barro Estou impressionado aqui com o rio Ganges dessa maneira Eu não conhecia Vocês conheciam? Lembrando que aqui, como a gente já falou A cultura já muda Então já pode usar biquíni Já pode usar shorts Já tem muito uma mistura de cultura Ocidentalizada Então as roupas já ficam mais liberais Vamos falar assim A cultura mesclou, sabe? Nós estamos caminhando aqui pelas pedras Na beirada do rio Ganges Pra gente poder achar uma prainha legal Criando coragem, na verdade Criando coragem E longe da cidade também Quanto mais pra cima da montanha a gente tiver Mais limpa vai estar Que ela nasce lá no Himalaia, né? É esgoto Aqui corre alguma coisa dali, ó Não sei se é esgoto Não vou julgar, não vou falar Mas corre uma água aqui na direção do rio Uma água mais puja, né? Vamos jogar Vamos andar pra cima dessa água Na esperança de que seja mais limpa Aqui é onde o pessoal se reúne Pra iniciar a saída do rafting Tem várias saídas, na verdade Aqui deve ser uma delas E a areia aqui é bem fininha, ó Meio prateada, brilhante É legal, olha aí Parece uns glitter na areia, né? É, olha Ela é cinza com glitter Cheia de vidrozinhos, parece, sabe? Brilhante Brilhante Brilhante, muito bonita Eles usam aqui aquela barraca banheiro Que a gente usava quando eu acampava Morava na Traquina Acho que é de vestiário, né? Deve ser Que legal, galera Tô achando incrível esse lugar Realmente muito bonita essa paisagem Essa montanha Amorzinho aqui Tá se preparando pra gente bater uma foto? Vamos bater essa foto Trilhazinha pelo Ganges E aí a gente vai chegar numa prainha aqui, ó Olha só Que coisa linda Aqui nas pedras Alguns Não sei se é oferenda Mas São imagens de deuses deles aqui E aí, vai Rio Ganges? Vai Não é o pezinho, né? Pra vez da coragem O pezinho vai Deve tá gelado Porque essa água aí Ela é de de gelo, né? Nossa Congelou meu pé É água de de gelo É muito gelada Ainda tá uns menos dez Nada aí A molecada curtindo aí Vai, moça Você entra primeiro? Vai Vou ter que entrar Como não? Então vai Banhar no Rio Ganges Que delícia Pôr o pé na areia Desde que a gente chegou na Índia Zero pé no chão Assim de areia, né? Que limpinho Natureza Que delícia Refrescante Sensação de liberdade Muito bom, né, galera? Top demais Pissão na areia Pissão na grama Preparar Apontar Vai, moça Vai lá congelar No Rio Ganges Vai, moça Mais de uma vez É, eu falei Que é o menos 15 O menino já virou O bote Mais dez vezes Que eu acho Que a gente tá fazendo Treinamento Coragem, moça Coragem Só não rola a cabeça Cabeça não Que dá choque Só o corpo Se baixar a cabeça Demais é um choque É um choque, né? Brigoso Amor, não tá com coragem, não Só faz assim até a barriga Só Uh, uh Desce Uh, uh Desce Dois Três E Vai Ai Por que você tampou o nariz? Tampou o nariz E foi até o ombro Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, moça Vai morrer não Tá muito gelado Vem cá Nossa Que gelo, galera Olha Os pés chegaram A formigar Me lembrou A época que a gente Entrou nos lagos Lá na Patagônia Há muito tempo atrás Dois, três anos atrás E Tá gelado Vai, moça Só vê isso Ai, Jesus Cristo Tô me preparando Tá difícil Nós achamos uma prainha Aqui particular Só tem nós E vamos curtir um pouco Ver se a gente consegue Entrar mais nesse rio Que tá gostoso Vai, moça Não gostoso nada Precisa pra ela entrar Vai, moça Tá gostoso Eu não tô sentindo Mais um pé Tá congelando o fundo Entendeu? Tá muito gelado Olha, eu quero Tô vendo meu fio Vou passar daqui Ai, meu fio Três E aí? Vou aportar Gente, não tá sentindo nada Minhas pernas aqui, ó Pou gelou Pou gelou Fica formigando assim, ó Muito gelado Parece o lado da Patagônia lá Mas vale a pena a experiência Dá pra falar Que nadamos no Rio Ganges Um banho no Rio Ganges Muito legal Vocês sabiam Que o Rio Ganges Era limpo assim? Em alguma parte dele? Muito legal, né? Pena o que Nós, ser humanos Fazemos com a natureza Poderia ser O Rio inteiro assim, né? Mas infelizmente Não é a realidade Aquele lá Tive a Nase lá Sem condições de banho Mas eles banham mesmo assim Porque é como se fosse uma purificação, né? Lá é o quinto maior É, aliás É o quarto Rio mais poluído do mundo É um rio considerado Uma deusa Para os hindus A deusa Ganga Por isso Tão sagrado, né? E eles se banham lá E ficam livres dos pecados Então estamos livres dos pecados Purificados É impressionante Como a natureza Faz bem pra gente, né? É Parece que a gente descarregou Aqui, né, amor? Tá precisando Assim Essa conexão Com a natureza É bom demais A gente fica aqui Sorrindo Sem saber porquê Só porque Tá com o pé na água E às vezes A gente não dá valor Nessas coisas Mas é muito importante Então, se você faz tempo Que não entre em contato Com a natureza Faz aí um esforcinho Pisa numa grama Vai pra praia Vai pro rio Vai pra montanha É bom demais É bom demais Só gratidão Desafio é conseguir Pôr o tênis Sem Tá com o pé cheio de areia agora A ideia é limpar e secar Ai, ai Conseguiu Agora falta um outro Mas não falta o lugar da areia Só no equilíbrio Consegui, hein Ó Dez Já saímos da prainha Particular Agora vamos andar pela cidade Vamos andar beirando o rio Até chegar em algum outro ponto Eu acho que eu disse que tem uma ponte Muito bonita aqui Mas olha isso aqui Olha que imagem Realmente me surpreendeu Positivamente Essa parte da Rishikesh Muito Aqui é a prainha mesmo Que eles ficam Os nativos Os turistas Agora tá ventando um pouquinho Acho que vai ficar chiado Vamos atravessar por lá Pra gente não molhar o pé de novo Porque a gente já colocou o tênis Música Música Gente, a vista é linda De qualquer ângulo Subimos então Pegar essa trilhazinha aqui E ver se chega lá na bridge Na ponte Atravessa uma pontinha E vamos seguir a estradinha Congestionou aqui As estradinhas São assim, só que bem maior Em altitude, curvas E mais sinuosa assim Bem ribanceira Imagina de busão Eu ia morrer de medo Chegamos aqui num gate Que são essas escadarias que dá pro rio Igual tem em Varanasi Tem aqui em Hitchcast Ali tem uma deusa Olha só que bonito E os hotéis aqui na beira Do rio Dos dois lados tem hotéis A gente percebeu que pro lado de lá As acomodações são um pouco mais Em conta É difícil chegar Porque as pontes aqui São cruzadas a pé ou de moto Então é meio que inacessível Digamos assim E quanto mais escondidinho pra cá É mais difícil chegar Então se torna um pouco mais barato Quem fica desse lado aqui Que nós estamos É um pouquinho mais caro E a vista é impressionante Rio Ganges Uma das pontes Eu esperava que fosse mais bonita Igual da carteira hostal Aquela ponte mais laranjada Vermelha Mas não é Quase não se vê Que ela é bem clarinha Vamos lá Atravessar a pé Academia com a vista do rio Ganges Nada mal Vamos subir por aqui Pra ver se a gente encontra Ah é O que tira a ser Pra gente atravessar a ponte E a pé ali Obrigado Vou falar baixinho aqui pra vocês Mas a nossa frente está O John Lennon e a Yoshi Igualzinho Igualzinho os dois É Yoshi? Podia fazer os Pintar os dublês Chegamos na ponte Olha que legal Aqui dá pra ver as cores da bandeira É As cores da bandeira da Índia Verde, branca e laranja Ou açafrão Não vamos atravessar Porque a ponte está fechada Está em obra Esse pedaço todo aqui embaixo Então vai ficar só a vista daqui mesmo Meu Deus A gente vai pegar na sua mão Olha que medo Morte de medo macaco O macaco O macaco pegou fama de Pior ladrão do mundo aqui É Foi uma deitava Tadinha Aqui estão em obra Vamos seguir então aqui Pelas ruas Até achar um restaurante Pra almoço de hoje Olha o incenso Olha o tamanho desse incenso Cheiroso É bem grande Aqui é muito místico Então vai ter muito incenso Você vê muita obra aqui mesmo Muita obra Bom, é pra direita ou esquerda? É, direita aqui Direita aqui? Ainda que aí tem uns mercadinhos maiores Do que o que a gente já tinha visto Em outras cidades Essa vendinha tem que estar maior Yoga tem em qualquer canto aqui Você vai encontrar aula de yoga E não deve ser caro não Deve ser uns 15 reais a aula A gente abre o mapa E geralmente procura restaurante Mais bem avaliados E também com um cifrãozinho Assim pra não ser tão caro, né? 170 Vamos lá Bora ver lá O que tem aqui perto 60 metros Restaurante como eu vi Esse aqui, ó Cozinha Exposta na rua Aqui, ó Pó Carro Tudo passando Eu não animo, não Vamos procurar outro restaurante Muita lojinha de roupa Bisuteria Artesanato Hello Muita coisa Agora vamos subir o morrinho Em direção ao hotel Se nada achar De comida Restaurante bom assim Mais limpinho A gente come lá mesmo Tem uns bonitos, ó É, te dar um Uma geral Temos que subir, então De volta Pro hotel que tá bem pra lá Quase um quilômetro Thank you Falei pra vocês Da comida vegana Glúten frio, ó Sem glúten E a pizza Por na lenha Esse dá pra animar, hein, mo Esse restaurante aqui Ou você quer comer no hotel? Eu acho que é o hotel mesmo Comidinha de lá é boa, né Então bora andar É saudável também O que tem de cartaz aqui De mestre De meditação De yoga É Aprenda cinco minutos Aprenda cinco instrumentos Um mês Tem muitos cartazes desse tipo Entramos nos bequinhos agora Subida Olha os esgotos Aqui os esgotos, ó Se chove vai tudo por mim Vai Infelizmente Galera com negócio de yoga Tapetinho Subi mais um pouquinho Aqui em Richcast Encontramos mercadinhos melhores Assim, ó Maiores também Com mais opção Desde sucrilhos Até frutas Bem legal Agora a rede de supermercado Tipo Walmart, né É muito difícil Eu li que tem Mas a gente ainda não encontrou nenhum É Levar uma laranjinha Sessenta rupias Seis laranjinhos Voltando para a avenida principal Começou A usina Começou A vida normal Na Índia Ó A vaquinha de boa No meio da rua Todo mundo tem que desviar ela Não pode tocar a vaca Aqui, sabe? Ou fazer aquilo lá De tocar a vaca Não pode Só desvia Aí, ó E não atropela Não pode atropelar a vaca Senão é uma audição E ela, coitado Não consegue ir para lá Nem para cá Bom, agora nós estamos voltando Aqui para o nosso hostel A gente quer achar um outro lugar Para ficar na cidade vizinha Já falei para vocês Que aí a hospedagem é mais barata E aqui em Richcast É muito legal Mas é essa vibe De yoga e tal Meditação Não é muito nossa vibe A gente acha legal Mas a gente não pratica Nem nada A gente quer um lugarzinho Mais tranquilo Para descansar os últimos dias Para a gente ingressar Numa nova aventura No novo país Então tem que recargar as energias Também porque a Índia cansa Gente Índia cansa Viajar pela Índia Assim É intenso É, verdade Já estamos almoçando Por aqui Quase que a gente não grava A palmeira é grande Agora são 4 horas da tarde E estamos comendo isso aqui É o paneer butter masala Que é o queijinho paneer deles Com masala Muito gostoso Bem pimentado, né? É, pimentado Mas para a gente que gosta Um pouco de pimenta Está indo bem E esse aqui É o nosso quarto Agora compartilhado Que a gente trocou Olha aqui São 1, 2, 3, 4 5, 6 São 6 camas Cada cama tem o seu armário Para guardar Aqui tem uma Uma areazinha Tipo uma Dá para secar alguma roupa Se quiser Uma toalha E aqui, ó Esse rosto Tem uma área em comum Bem grande Que fazem fogueiras É bem legal esse rosto E dentro desse quarto Tem banheiro também Então você compartilha o banheiro Com as 6 pessoas Se o quarto estiver cheio O amor está tomando banho agora A terceira O amor está tomando banho O amor está tomando banho E aí O amor está tomando banho Tchau.